Verso 2 O que se segue, vai. Cuja altura era de 60 côvados 1 E a sua largura de 6 côvados Levantou-a no campo de Dúria Na província de Babilônia E o rei Nabucodonosor mandou A juntar os sátrapas, os prefeitos Os presidentes, os juízes Os tesoureiros, os conselheiros Os oficiais e todos Os governadores, as províncias Para que viesse a consagração Da estátua Que o rei Nabucodonosor tinha levantado Então aqui você tem O primeiro culto ecumênico Olha Você tem aqui o primeiro culto ecumênico Na Bíblia Primeiro culto ecumênico Porque quando você vai para Êxodo 32, que o povo adora O bezerro, era Israel adorando Agora aqui é o rei Reunindo todos De todos os lugares, de todas as origens Não importando a fé Interessante salientar aqui O rei não estava proibindo ninguém De adorar o seu Deus Sim O rei não estava atacando a crença de ninguém De ninguém Ele agora queria que todos também Adorassem o seu próprio Deus A sua própria imagem E aí vem a imposição Ele não quer saber se tu é cristão Ele não quer saber se tu é evangélico Ele não quer saber se tu é judeu Ele não quer saber se tu é africano Pronto, eu estou impondo E vocês precisam adorar Eu não estou me importando com a sua fé Olha o desafio aí Eu não estou me importando com a fé De ninguém De ninguém Adorar Então veja que aqui nós temos que analisar Que o primeiro problema Não acontece só com o Nabucodonosor Essa síndrome do desejo De querer ser grande E se achar importante Ela não é nova gente Ela vem de Gênesis 3,5 Lê lá Gênesis 3,5 Vamos Porque Deus sabe que No dia em que dele comer Disse abrirão os vossos olhos E sereis como Deus Sabendo bem o mal O que que o diabo disse para Adão e Eva? Disse para Eva Falando com ela Se ela comesse do fruto Seria como Deus Pronto Então o desejo do homem Desde o momento que foi criado Era ser como quem? Como Deus Era ser como Deus E o Nabucodonosor Quando ele faz essa imagem Ele faz essa estátua Que essa estátua aqui Alguns questionam Se era a estátua Que seguia Merodach O padroeiro da cidade Ou então Se era o próprio Deus Pessoal do rei Você pode observar Que tinha lá a ideia do Nebo Então eles dizem Será se era a imagem Do padroeiro da cidade Ou se era Uma imagem do próprio Deus Dele Ou se era a imagem Do próprio rei Seja lá como for Era uma imagem Que tinha Uma celebração Ecumênica E também Uma celebração Para adorar Como se ele fosse O próprio Deus E aí É que entra o problema Mas essa questão De o homem Querer ser Deus Ela não é nova Desde o momento Do Éden Isso foi se perpetuando Ao longo De todo o processo histórico Aí você vê Imperadores querendo ser Deus Você vê Filósofos que não querem ser Deus Negam a Deus Dizem que ele não existe Dizem que ele não é nada Mas você vê aqui A arrogância humana A prepotência humana E no meio dessa arrogância E prepotência E imposição É que vivem os crentes É verdade É que vivem os crentes Ou seja Nós sempre vamos viver Dentro de uma Fornalha ardente Não é só aquela fornalha Vamos falar daqui a pouco A fornalha ardente Ela envolve Toda a nossa vida Enquanto estivermos aqui Porque nós vamos ter Ateus Agnósticos Panteístas Dualistas Não é assim? Nós vamos ter pessoas De todo tipo de fé e crença Perseguidores Pessoas que odeiam crentes Israel viveu nesse contexto Mas o que vai fazer a diferença? A fé O que vai fazer a diferença? A confiança Em Deus Em Deus Ok? Então A ordem do rei aí É que todos deveriam Adorar Adorar Não é isso? Todos devem vir Vê aí o verso 6 Olha aí a ordem do rei Vamos lá E qualquer que se não prostrar E não adorar a imagem Será na mesma hora lançado Dentro do forno de fogo ardente Lê de novo? Como é que diz? E qualquer que se não E qualquer Veja bem que esse qualquer Não está definindo Ele está dizendo Não importa o cargo Que a pessoa estivesse lá dentro da Babilônia Se fosse governador Se fosse prefeito Sátrapa Se fosse ministro Se fosse plebeu Não importava o cargo A posição Um título Se era rico Se era pobre Se era judeu Se não era A ordem do rei É que todos Sem exceção Todos Olha aí Todos têm que Adorar Adorar Como é que diz aí de novo? E qualquer que se não prostrar Não prostrar Não é você tem aí Essa expressão Quefal Quefal Do hebraico É cair Outra Não era só chegar lá E ficar em pé não Ei Mais uma zona bonita Ei Mas é grande Olha o tamanho Olha o que o rei pede Tinha que fazer o que? Se prostrar Se jogar na chão E o verbo aí Da ideia de como? Cair Cair perante ela Cair perante ela Cair perante a imagem Quefal Cair Isso aí é pesado O rei não queria Porque o camarada poderia chegar lá E aí Se ele poderia só ficar De conta Fechando os olhos E adorando a imagem Sem adorar O rei disse não Eu quero que vocês Caiam Caiam Se prostrem diante dela Aí o que ele tem mais? E não adorar Será na mesma hora Aí pronto Então você tem dois verbos aí Quais são os dois verbos? Prostrar O prostrar e o outro verbo Adorar Então esse verbo aí Seguir de adorar É venerar É venerar Ou imagem Exaltar Exalta ela Além de cair Ele tinha que fazer o que? Venerar Pronto Da boca do Nuzo Foi pesado aqui Ok? Então vocês podem observar aqui Que essa intenção Essa imagem Ela não era apenas Para ser vista Ela era para ser o que? Adorada E o que mais? Venerada Venerada É assim Olha pra cá Bota pra cá Daniel Verdade de Deus Para os jovens Do Brasil todo Bota pra cá Bota pra cá Na minha cara Filma aqui Deixa eu dizer O diabo não está brincando Contra a nossa fé Ele cria homens Ele cria partidos Ele cria políticos Ele cria pessoas De outras crenças Para nos desafiar Na nossa fé Ele quer esculhambar Ele quer ver nós Caídos no chão Totalmente prostrados E adorando Foi isso que ele disse Pra quem? Pra Jesus Pra Jesus Vamos lá Mateus 4 Corre lá Olha o que o diabo Quer fazer com a nossa fé Então não brinque não Jovem Não brinque não Esse negócio da pessoa Achar que a crença dele É só aquela Adoraçãozinha de aparência Não A adoração nossa Ela corre risco de vida Vamos lá 4, 9 E disse-lhe Tudo isto te darei Se prostrado Me adorares Olha o que o diabo quer Olha o que o diabo Quer você dar Tudo isso Te darei Se fizeres o que? Se se prostrares Se você cair aos meus pés Meu Deus Meu Deus Aí tem irmão Que vem pra igreja Aí ele fica assim Eu só adoro a Deus Se eu sentir Não tem jovem assim? Tem Eu não gosto É que ninguém mande Pega na mão dele Toca nela Quer não? Mas tu é contra isso Na igreja Mas quando está lá Na universidade Quando está lá Tu não confronta O professor Que nega a Deus Que te joga Todo tipo de ideologia Satrânica É assim ou não é? É Eu fico pensando É assim Ele está lá fora Aí tudo que o diabo Manda ele fazer Ele faz Aí quando é na igreja O diabo não está brincando Contra a nossa fé Meus irmãos Olha pra cá juventude Filma aqui na minha cara Olha pra cá juventude O diabo não está brincando Ele Tu pensa que ele vai Chegar pra Olha Tu me adora Se você quiser Com ele não Com ele é assim Tu tem que cair aos meus Pés Aos meus pés Veja o que ele faz Com os cantores mundanos Veja o que ele faz Com os jovens nas drogas Ele joga aos pés dele Pra humilhar É Pra destruir a imagem De Deus Que é o homem Ele te joga nos pés dele E ele te faz Tu adorar A ele É satanás Tu é o meu Deus Diabo Tu é o meu Deus Eu penso Eu vou te dar tudo E o diabo Dava alguma coisa Não é só ilusão Então muito cuidado Que nós estamos colocando Que era uma ordem Todos devem vir Ah Você pensa Na igreja O irmão diabo Eu só adoro Do jeito que eu quero Eu só faço Do jeito que eu quero Não é assim Com o diabo Tu está elascado Porque com o diabo Não é do jeito que tu quer não É do jeito que ele E ele diz todos Todos Tem negócio Não Eu sou o prefeito Eu não vou Eu sou o ministro Eu não vou Eu sou o maior feiticeiro aqui Eu não vou Vai não Quem não vier Eu vou Matar Matar É assim que o diabo faz É assim que o diabo funciona A adoração ao diabo Não é livre É uma adoração Imposta Imposta É uma adoração Obrigatória Forçada É mocidade É mocidade Eu vou dizer uma coisa Ou você se apega com Deus Para viver E ter a fé nele Ou então Você não vai ser Firme Nesta vida Ok Então veja bem Tinha que se prostrar E adorar Não é isso Agora Para que? Para duas coisas Uma Para agradar o rei E para manter seus cargos O diabo O diabo Vamos dizer assim Deus é totalmente diferente do diabo Deus criou o homem E deu liberdade para o homem O homem só adora a Deus Se o homem Quiser Quiser Ele só serve a Deus Se ele Quiser Porque Deus não quer adoração Forçada Deus não quer adoração Obrigatória Bota pra cá Daniel Bota pra cá Verdade de Deus para a juventude Eu quando prego a palavra Eu não fico Você está sentindo Você está Está entrando aí Um poder Está entrando aí Uma glória dentro de ti Fecha teus olhos Imagine Não senhores Isso é pura tolice Dê glória Dê glória Dê glória Também eu não mando Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Eu sou pentecostal até a trampa Agora O próprio Deus que nos cria Ele dá liberdade Ele dá liberdade Vocês decidem Eu ponho diante de vós a vida E a morte Eu ponho a porta estreita E a porta larga Pronto Eu coloco diante de vós o céu E o inferno Vocês decidem Quem deve decidir é você Eu estou decidido a adorar a Deus Por quê? Obrigatório? Por quê? A força? Olha o que o diabo diz Se tu se prostrar e me adorar Eu te dou Ou seja A adoração que o diabo quer É forçada A adoração que Deus quer É livre Salmo 150 Todo ser que tem fôlego Louve ao Senhor Mas louvar a Deus Por quê? Pelas suas obras Pelo seu poder Pela sua santidade Pela sua graça Pelo seu amor infinito Aí eu preciso Mandar tudo A glória a Deus Dentro da igreja jovem Diz aí A adoração a Deus Ela é um ato De reconhecimento De quem é Deus Quando Nabucodonosor Diz que Todos deveriam adorar A estátua Com a imposição E se não adorar Seriam lançados No fogo ardente Na fornalha De fogo ardente Mostra que Um rei totalitário Nessa questão Agora nós Quando nós reconhecemos Que nós somos salvos Alcançados pelo amor de Deus Pela graça do Senhor Que nós temos tudo Tudo mesmo Só de estarmos respirando Tendo vida Nós temos a oportunidade De adorar a Ele Se nós não fizermos isso Nós somos mais miseráveis Nós temos a oportunidade De adorar ao Senhor Por livre e espontânea vontade Decisão Como fizeram os jovens Propuseram no seu coração De não se contaminar De servir somente Ao Senhor A decisão é sua A decisão é sua E outra coisa Deus respeita A tua escolha É assim ou não é? Sim O diabo não Ainda tem mais Quando o diabo Te joga aos pés dele Pode ser branco Pode ser negro Pode ser uma mulher bonita Pode ser uma mulher feia O propósito do diabo É te humilhar Já o propósito de Deus Se você voltar pra Ele É glorificar a imagem Dele em você É isso que Paulo diz Em Romanos 8,29 É isso Deus Ele quer que você Seja encaminhado Para a imagem de Cristo E o diabo Ele humilha você É por isso que você vê moça A gente anda aí Nessas Boca de fumo Não é assim? Lá naquela caracolândia Você vê advogado Você vê juiz E você vê até médica Médico Jogado O inimigo Ele faz assim com as pessoas Ele prende Ele acaba com você Então veja bem O que nós devemos perceber aqui É que o diabo Ele Aliás Na boca do Nosor Ele chama todos Para adorar a sua imagem E todos vão Tem deuses que vão lá Olha pra cá Pra você ver como é a adoração do diabo Tinha uns que iam lá E eles dizem Não vou continuar servindo o meu Deus Mas Eu vou cumprir aqui a ordem do rei Para eu não perder meu prestígio E não perder minha vez Não perder meu carmo E não perder a minha vida Ou seja Era uma adoração de conveniência De conveniência Eu pergunto aqui Os três jovens Poderiam também fazer o mesmo? Poderiam Por que que tu acha que eles não fizeram? Como a gente sempre tem falado durante a lição Porque eles eram crentes de verdade Eles eram firmes em Deus Tinha uma fé verdadeira Uma fé firme Eles poderiam muito bem fazer isso Ou até mesmo chegar Tentar fingir Que estavam adorando Mas acontece que eles Decidiram entregar-se Por inteiro a Deus Não havia essa negociata Essa farsa Duas caras Duas personalidades não É o que acontece muito hoje É diante dessa Dessa mensagem Que estamos passando através dessa lição Nós podemos perceber que O mundo nunca vai exigir Que você Digamos assim Ah Adore somente isto Como Nabucodonosor fez Desde que você adore a minha imagem Pode permanecer onde você está Agora No cristianismo Na bíblia Não há divisão É verdade Não há divisão Chama pra cá Na tela Querido jovem Deus não quer tua adoração de conveniência Ele não quer adoração de lábios Ele não quer adoração de De aparência Ele quer uma adoração de verdade Eu vou te dar um conselho Deus não quer você adorando a ele na igreja Com o coração no mundo Deus não quer você Adorando a ele com os lábios Quando você diz palavrões Quando você beija na boca do beberrão Do fumador de maconha Deus não quer a tua adoração assim Deus quer uma adoração Sem ser dividida Ele é único Ouve Israel O Senhor teu Deus é único É o único Deus Deus quer uma adoração Desprendida Deus quer uma adoração Verdadeira Quando O rei Deixou isso claro Os três jovens Não foram adorar Eles conheciam Quem era o Deus Verdadeiro Eles sabiam Que ali era só uma imagem Veja bem Nós falamos Que ali era só uma imagem